Adoção e a chegada do filho, é sobre isso que eu vou falar. Meu nome é Sandra Santos, gerando no coração, seja bem-vinda ao meu canal. Então, minha família extensa, depois que o nosso telefone tocar, que a gente for fazer lá, aquele período determinado pelo juiz, que é no prazo de 90 dias e assim sendo prorrogado, que é o período, o estágio de convivência, na verdade, né? Então, depois que nós fizermos esse estágio de convivência, a gente vai trazer essa criança para a nossa casa, que é aquele momento, que assim, eu acho que vai ser o segundo momento, o terceiro, na verdade, que o primeiro vai ser quando o telefone tocar, o segundo, quando a gente for conhecer e fazer o período de convivência, e o terceiro, aquela hora que a gente vai trazer o nosso filho em casa. Na semana passada, teve o encontro do Gada aqui em Santa Luzia. Eu e meu marido, nós fomos nesse encontro. Gente, foi muito bom. Foi assim, por mais cansado que a gente estivesse, que estávamos cansados mesmo, foi assim, uma das melhores encontros que nós tivemos. Existe uma doutora lá e ela falou, gente, justamente sobre o vídeo passado, depois você dá uma olhada nele, que eu falei sobre a amorosidade do processo, né? Que é o que as pessoas mais reclamam, é sobre essa amorosidade, e por incrível que pareça, parecia que tinha sido combinado, só que não. Então, eu havia gravado o vídeo falando sobre essa amorosidade do processo. Então, dentro dessa amorosidade, assim, eu descobri coisas que, algumas coisas eu fiquei chocada, outras coisas ao mesmo tempo que eu fiquei alegre, eu fiquei triste. Uma das que eu descobri, gente, que tem um abrigo aqui em Santa Luzia, e, assim, na hora que ela me falou, eu ri de orelha a orelha, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, graças a Deus, né? Voltou o abrigo com crianças aqui em Santa Luzia. Mas sabe quantas crianças que tem abrigada neste abrigo, gente? Seis crianças. Eu não faço ideia, assim, da faixa etária, me parece que até seis anos, esse abrigo. Agora eu não vou lembrar, porque na hora eu fiquei tão empolgada, tão empolgada, e depois eu até me aproximei da Roberta, que é uma das diretoras do GADA, aqui em Santa Luzia, e ela me disse algumas coisas com relação ao abrigo, e ela me falou a quantidade, só que eu acho que são seis crianças a idade que eu não, acho não, da quantidade de crianças eu sei. A idade máxima que eu realmente não me lembro, justamente por causa da empolgação. Então, essa foi uma das coisas que ela me falou, assim, que eu fiquei muito feliz pela volta do abrigo, pela possibilidade, né, das crianças irem para esse abrigo, no caso, gente, de maus tratos, abandono, entrega legal. Não no caso de uma criança ser tomada de um pai ou de uma mãe, não é? Eu não sou assim desse jeito, não. Eu acho que tudo dentro da legalidade, dentro do que o juiz manda fazer. E nesse encontro, gente, nós falamos também sobre a entrega legal, que eu até comentei com vocês, que eu vou continuar, tá, gente, o início que eu comecei a falar com vocês aqui, que eu comentei com vocês que vai ter aqui em Santa Luzia uma capacitação para a entrega legal. Por que 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 acontece? Aqui em Santa Luzia, gente, não é divulgada a entrega legal. Eu até tento no meu canal, mas meu canal ele ainda é pequeno. E eu peço a família, os amigos, vocês aqui, para poder compartilhar. Mas é uma coisa muito, é um trabalho de formiguinha. Então, as UPAs, o PA, essas coisas que tem aqui, eles não divulgam a entrega legal. Por quê? Porque não tem noção, não sabem como que funciona e tal. Então, vai ter esse curso de capacitação. E nós estamos reunindo para poder chamar aí o pessoal do posto de saúde. Eu estou tendo que fazer uma pesquisa de todos os postos de saúde daqui. Tentando repórter. Eu tentei com a Record Minas, eles não me deram uma resposta, mas estou tentando com mais dois jornais aqui de Santa Luzia. Para a gente poder divulgar isso, porque o que está acontecendo? As mulheres de Santa Luzia, elas vão ganhar os seus bebês em Belo Horizonte. E quando elas querem fazer a entrega legal, essas crianças de Santa Luzia, gente, isso, o que ela falou, foi relato de pessoa de hospital, que ela conhece, que trabalha em hospital maternidade. Então, essas crianças que nascem lá, elas vão para Belo Horizonte imediatamente. E a gente sabe que uma entrega legal, a criança vai ficar no hospital aí oito, nove dias no máximo. Ela não vai ficar mais do que isso, porque é o prazo legal que o juiz dá para a mãe desistir, são de dez dias. Então, essa criança, ela não vai passar desses dez dias. E na hora eu fiquei muito chocada. Porque eu ainda falei assim, mas se a mãe é lusiense, o certo não seria essa criança vir para Santa Luzia? É o certo, mas não é o que é feito. Porque as maternidades daqui, quando a criança nasce, eles não perguntam para a mãe, ah, você quer que seu filho seja um cidadãozinho? É isso que a gente sabe dessa nova lei, que os pais escolhem a cidade que querem que a criança seja registrada o nascimento dela. Só que eles não fazem. Automaticamente, o registro já sai do hospital com uma criança de Belo Horizonte. Então, é basicamente isso que está acontecendo, para a gente que vai fazer essa divulgação aí, dessa capacitação da entrega legal que eu havia comentado com vocês no último vídeo, que quando eu soubesse, dos últimos vídeos, né? Que quando eu soubesse como seria isso, eu falaria com vocês. No dia que tiver essa capacitação, eu vou ver se eles me autorizam a fazer algumas pequenas filmagens para depois eu juntar e mostrar para vocês. Mas eu tenho que ter uma autorização. Hoje, na reunião, de novo, da entrega voluntária, eu vou perguntar. Então, isso é uma das coisas que eu queria falar com vocês. A outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Quando essa criança chegar, né? A chegada do meu filho ou da minha filha. O que eu tenho que fazer, gente? Vamos criar registros. Como é que você vai fazer? E depois eu vou explicar o motivo de criar os registros. Você foi lá no abrigo conhecer o seu filho ou sua filha? Faz uma foto. Ou faz um vídeo. Eu acho que a foto é até melhor. Faz uma foto do abrigo que você está chegando no abrigo. E vai arquivando todas essas fotos. A partir da hora que você conseguir se aproximar da criança, faz uma foto com ela no seu colo. E deixa lá na sua nuvem. Ou no seu computador. Ou onde você costuma guardar as suas mídias. O motivo daquela foto. Estava no abrigo conhecendo o meu filho. O dia que você tiver autorização do juiz para trazer o seu filho ou sua filha para casa, faça uma foto de você saindo no abrigo. De você dentro do carro. Quando você chegar na sua casa, na hora que você estiver abrindo o portão, com a chave na mão mesmo, ou o seu parceiro ou parceira, com a chave na mão, tira uma foto de você, a criança e o seu companheiro ou companheira, entrando dentro de casa, entrando com a criança na sala, apresentando a casa para essa criança. Por quê? Conversando com a Roberta lá no dia do encontro, ela falou que quando ela adotou o filho dela, que hoje tem 18 anos, ou seja, há 18 anos atrás, que ela não tinha nenhuma foto dele no abrigo. Porque o abrigo não tirou nenhuma foto dele quando chegou lá. Só que na época, ela fez essas fotos dele chegando em casa, do quarto dele, ele no quarto e tal. Por quê? Porque quando chegou uma determinada fase, e ela montou um álbum, tá gente? E quando ela chegou, quando a criança chegou numa determinada fase da escola, veio lá, né? Como que foi a vinda dela, como que foi a gestação dele na barriga da mãe, que eles queriam fotos. Então, através dessas fotos que ela fez, ela criou as lembranças do filho que sabe que é adotado. Então, assim, meus olhos se encheram, porque, gente, eu realmente não havia pensado nisso. Eu sei que muitos de vocês pensam nisso, mas eu não havia pensado assim. O que eu pensei foi, na hora que o meu filho ou minha filha chegar, dependendo da idade, eu vou mostrar. Ah, isso aqui é a nossa rua, a rua que a gente mora. Essa aqui é a sala da casa, o quarto do papai da mamãe, aqui é o banheiro, aqui... Sabe, era isso que eu ia fazer, mas eu não tinha atinado em que eu podia fazer essas fotos com a própria criança, conhecendo a casa, o lar dela, me conhecendo, conhecendo o meu marido. Então, assim, eu não havia pensado nisso. Porque como a Roberta falou que lá no abrigo não havia nada, e que ela precisou disso, e ela montou esse álbum, ela falou assim o seguinte, gente, vocês não têm noção da melhor coisa que eu fiz. Porque quando o meu filho teve uma certa idade, que eu mostrei esse álbum pra ele, ele vivia com esse álbum pra cima e pra baixo. Ela falou que o álbum hoje, ele é todo amassado, todo manchado, porque era uma das coisas que a criança, ela mais gostou que os pais fizeram. Então, assim, meus olhos se encheram de alegria, eu já comecei imaginando um monte de coisa, como eu sei que vocês aí na casa de vocês também estão imaginando esse monte de coisa. Então, vamos fazer foto, gente, vamos fazer foto de tudo. A primeira papinha ou o primeiro almoço, quando conhecer os avós, os tios, os primos, os irmãos, sabe? Então, assim, vamos fazer um álbum aí bem gordinho, bem grande, com muitas fotos, pra poder criar essas lembranças, fora as lembranças que eu falei com vocês, que eu e meu marido, nós fizemos um álbum de fotografia, né, sobre adoção, que estamos na fila da adoção, que é um menino ou uma menina e tal. Então, eu queria falar com vocês sobre isso. Se você já teve essa ideia, e assim, eu achei espetacular, o moço de família tira foto, chegou uma visita, tira foto, sabe? É claro que enquanto a gente não tiver o registro da criança no nosso nome, a gente não vai poder publicar essas fotos, que a vontade que a gente tem quando você tem um filho, é de mostrar pro mundo inteiro, esse é meu filho, essa é minha filha. É claro que no início nós não vamos fazer isso, mas a partir da hora que essa certidão de nascimento, ela chegar, aí não tem problema nenhum, a gente pode fazer fotos, a gente pode publicar as fotos, você pode fazer, criar um Insta lá só com essas fotos, divulgar somente pra família, um grupo privado. Então, eu queria saber de vocês sobre isso aí, vocês pensaram sobre isso? E quem já adotou, gente? Você aí, minha família extensa que já adotou, não esquece de comentar aqui com a gente como é que tá sendo o seu período de convivência, como é que tá sendo a criança na sua casa. Se você criou esses registros, sabe? Não deixa de comentar com a gente aqui, não, porque nós que ainda estamos na fila, e que o nosso telefone ainda não tocou, a gente tem muita curiosidade em saber como é que funciona pras outras pessoas, sabe? E eu tento aqui no meu canal mostrar o antes da adoção, e eu sei que quando meu filho ou minha filha chegar, eu vou poder mostrar o pós-adoção, as partes que eu tiver autorização com a certidão, eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar com vocês, eu vou apresentar o meu filho ou a minha filha pra vocês, claro que quando eu tiver o registro, que nós sabemos que não pode. Mas eu queria falar isso com vocês, eu queria contar a novidade do novo abrigo, eu queria contar pra vocês da capacitação, da entrega legal, que assim, eu tô com muita expectativa, não vejo a hora de chegar o dia dessa capacitação. Se tiver alguém aqui que é de Santa Luzia, e que trabalha em jornalismo, quiser dar um apoio, gente, vai ser muito bom, porque quanto mais nós conseguimos divulgar isso aqui em Santa Luzia, você pode tentar divulgar na sua cidade, Belo Horizonte, gente, a entrega legal, ela é extremamente divulgada, só que Santa Luzia, infelizmente, ela tá atrasada aí em muitas e muitas coisas, não é só com relação à entrega legal, é sobre a adoção no geral, e muitas outras coisas aí, que eu não posso comentar no momento, mas, eu agradeço a vocês por estarem aqui comigo, por me darem esse apoio, por isso que eu chamo vocês de família extensa, porque se vocês estão juntos comigo, e vocês assim, gente, eu recebo muita mensagem no meu Instagram, Sandra Santos, tirando no coração, vai lá, você quer falar comigo, você vai ser bem-vindo, aconteceu no meu Instagram, eles não me mandaram uma mensagem, depois me mandou muito tempo depois, mas eu fiquei chocada, porque foi bem depois, eu não sei o que aconteceu, se é porque a pessoa, ela não me seguiu, o que é, eu sei que demorou muito para aparecer, mas toda mensagem é bem-vinda, todo apoio é bem-vindo, toda sugestão que você puder me dar, é bem-vinda, tá bom? Então, eu queria falar com vocês sobre isso, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!